Nós somos aventureiros e queremos roubar suas mulheres. Você se interessa se nós teremos uma pequena olhada nessa vítima? Eu vejo. É um outro dormindo. Sua alma está em angústia. A Mane Froilein simplesmente deseja ele. Vamos, Froilein! E na barraca do meio de três. Thundering Retribution. Isso é tão estranho. Esse cara de Mililith prometeu que ele ia trazer o Fritz aqui, não é? Então, por que... Vamos até o Inkkeeper. A barraca de contato é crucial. Deixando essa cana segura é crucial. Ahahah! Achei. Me desculpe, você viu... Ah, o Millilith chegou com várias novas vítimas não há muito tempo. Ok, bem... E se eu puder ser tão bom... Por favor... Dê-se de teus problemas, mas... Eu entendo que o Millilith... Isso me fez me perguntar... Talvez, meu fr... De o que nós vimos até agora, tudo que você precisa fazer é tirar os meteorites. É isso? Então... Sim! Nesse caso, eu gostaria de enlistar os seus serviços nesse sentido. Você acha que você pode des... Ah, maravilhoso! A melhor maneira de viajar. Eu fiz de merda. Eu último devia ter vindo por aqui. Mas tudo bem. O que é isso? Esse meteorite é muito maior do que os outros. Esse meteorite é muito maior do que os outros. Hum... Hum... Ok... Diferente isso, hein? Por fogo é uma porra toda aqui, hein? O parque do Poço... ...fantasmagoria! A minha perda é que, quanto maior o meteoro, quanto mais poderoso ele é. Vamos ver se há mais partes. O que está acontecendo? Os Fatui? O que eles estão fazendo aqui? Não, não, não. Mas isso aqui tá mais dentro do level, né? São mais fraquinhas, mais de boa. O que é você, cara? isso não endereço aqui, o Harbinger está perto de você, você vai ver o que vem para você então as Fatui são embasagadas, isso é muito estranho, nós precisamos ser extra cuidadosos as sessões do Nefariot, verdadeiro, mainfraulein, apesar de nosso... as atras estão acontecendo mais rápido do que nós podemos errar, eu, o oficial von Luftschloss Os Osnophodortes, já atravessaram um milho mundos, e ainda nunca antes, eu enfrento um tão formidável foe, essa menace não é nem um monstro, nem uma mágica, é uma cursa que eu... Tanto uma cursa que só poderia... como muito trágico... Paimon não conseguiu a parte sobre a coisa que está perdendo dentro da outra coisa, mas basicamente... se eles não fossem uma cursa sobre a humanidade, por que, então, eles deveriam enviar as humanas para o maldito? Nós precisamos mais sobrevivermos a magnitude dessa coisa, não mais. Eu medo que essa força de força sinistra, por favor, me pegue a mim, o que se tornou para o maldito, e... A menina principal é da opinião de que um com a habilidade necessária deveria ser enviado para lidar com isso. Tô na sua cola amiguinho vai nessa. Tem mais um teleporte aqui embaixo que eu já posso habilitar. tá achando que mano bagunçado porra até um pouco mais né hoje é ver mais um bom para pegar em o bom trade quest é isso para você aproveita o tempo que você tem delas e deve você pegar várias coisas extras ok o que que é isso ok não resolveu muito antes de fazer qualquer coisa vamos ser mais espertos vamos habilitar este magnífico teletransporte porque eu nunca sei para onde eu vou quando eu vou e aí e aí e aí e aí Beleza, o teleporte está ativado, de volta para a Moonstead, ah, e tem uma daily para fazer aqui, muito bom saber isso. Um espanto profundo. velho é mais que eu to aqui tipo abraçadinho nela tá facinho e olha jack aqui resolvo seu celular mas cara eu cheguei eu estou aqui para te ver katherine a hora da destino está em você wow ela ganhou uma infelizmente não como acontece o astrólogista mona está no momento não importa nós conseguimos encontrar um astrólogo real? katherine você parece frantosa o que é o problema? mona, eu gostaria de te apresentar a algumas aventuristas da equipe eles foram eu acho que tem a mona já boa chamada eu estou felizmente surpresada que eles ouviram o astrólogo então você deve ser a pessoa que precisava de minha casa vem então dê-me o descanso eu posso ser capaz de oferecer minhas habilidades astróloga é uma arte antiga e misteriosa se o problema é um banal você pode me contar para que eu tenho melhor então então hum e tudo isso foi causado por a meteorite a escuridão que consumiu todas as partes da terra miz mona sua propriedade eu sou Fischl von Luftschloss Nafodot Prinzessin de Verertelang eu venho de uma cidade distante e long-lost e perdida chamada como Imenachreich o que? alas preci... mere mortal você tem alguma coisa só dê-me um segundo com a minha escuridão então vamos ver onde exatamente... miz mona eu beseito você reframar de provar a questão da cidade de maine frulein revisite certamente uma mage como você pode simplesmente não mas ah gente agiliza vai então o objetivo aqui é entender ok as primeiras coisas mas precisamos sair da cidade há muito distúrbante mágico aqui só para ter certeza mas eu tenho a mona não não confundi ela com a lisa com a lisa com a lisa pronto mais rápido teleporta para cá teleporta para lá teleporta para cá teleporta para lá 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 ló e aí é chegamos o que que você tem pra mim filho Um espaço aberto. Eu agora vou começar o processo de hidromancia. É uma coisa aberta. O que era que você fez, é... Oh, a brilhante... Você conseguiu... Sim, o que encontrou... Que estranho... O divinamento mostra que esses meteorites vêm de uma constelação de alguém. Isso é o que a maioria das pessoas pensam, mas eu já estudiado astrologia. As estrelas que fazem uma constelação, a Estela Fortuna. Nosso corpo genuíno celestial. O estranho é que eles voltaram a meteoros de repente e caíram do céu. Por que há uma cursa! Uma cursa? Eu, também, passei para as estrelas. Gostei além da escuridão da escuridão. E me lembrou uma cursa da verdade. Eu sou apenas um que morreu o mais agonizador. Nós devemos interrogar a população. Findemos o doador deste... Desculpe, não estou muito seguindo você. O que, cursa? E... O que está acontecendo aqui? 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 Então, eu estou feliz. Com a minha astrolabe, eu tenho acertado a trajetória do FATE. Agora eu vou calcular os lugares. Eu preciso analisar os lugares. Eu preciso olhar a questão da constelação. Eu preciso olhar a questão da constelação em mais detalhes. No sentido, não se preocupe. Uh, será que isso eu vou te salvar mais coisas? The crisis happens. Quest completed. The star of deceitful dreams. Oh, fuck. Uh-huh. Total Savage, 30. Perfecto.